Bem-vindo ao mundo inspirador dos ODS. Nesta série de vídeos, temos o orgulho de apresentar indivíduos, empresas e comunidades notáveis cujas vidas impactaram o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Deixe-se que as suas histórias despertem em si a paixão de participar na construção de um futuro melhor para as gerações vindouras. Gervásio Vaz, presidente da associação Arcos. Arcos é uma associação que foi fundada por um grupo de jovens que teve o seu início por volta de 2010. Por diferentes fases, fomos fazendo vários tipos de atividade. Às vezes primamos por palestras, às vezes também exposições, e às vezes diálogo, porta a porta. Nós somos um grupo de voluntários fundadores, que somos cinco, e com o desenvolver da nossa atividade nós precisaríamos ter mais alimentos. Nesta ótica, nós formamos em cada distrito dois jovens como membros voluntários para a nossa associação. É um desafio forte viver o associativismo cá nesse país, em São Paulo e Príncipe. O espírito do voluntariado hoje em dia tem a estar a diminuir, mas nós vamos sempre incentivando os jovens de que o voluntariado é um elemento fundamental na contribuição do próprio desenvolvimento do país. Quando nós falamos da questão de saúde, a questão de saúde reprodutiva, não é fácil medir, vamos dizer, medir o impacto das nossas atividades. Mas nós primamos muito por ações de aconselhamento, divulgação das questões ligadas aos diferentes temas, como a gravidez precoce, o abuso sexual dos menores, o HIV-Sida, a adolescência e a puberdade, as fases da adolescência e a puberdade, de forma a contribuir para que a nossa sociedade possa ter a menor taxa, em termos de índice de algumas doenças, como o caso da HIV, a diminuição também da gravidez precoce, principalmente para adolescentes e jovens. Nós achamos que a nossa ação no treino tem contribuído também para que alguns jovens possam ganhar um bocado de maturidade na questão do uso do preservativo, tanto masculino como feminino. Nós temos como suportes materiais desdobráveis, folhetos, são esses alimentos que nós levamos para o terreno, como forma de demonstrar a juventude, em particular, mas também aos pais encarregando a educação, e algumas medidas que devem ser tomadas para prevenção a esta ou aquela situação ligada à saúde sexual reprodutiva dos homens, dos agentes e jovens. Aprevido também para agradecer por esse reconhecimento ao prêmio do EODESD. E para nós é de grande relevância este prêmio. Vem de mostrar o papel que nós temos tido para o bem-estar da população em termos de questões ligadas à saúde sexual reprodutiva. Aprevido também para agradecer a saúde sexual reprodutiva do EODESD. Aprevido também para agradecer a saúde sexual reprodutiva do EODESD. Aprevido também para agradecer a saúde sexual reprodutiva do EODESD.